Salve rapaziada, aqui quem fala é o Blood, passando aqui no começo do vídeo, família, pra pedir um grande favor pra vocês, assistam o vídeo até o final, porque assistindo o vídeo até o final, vocês vão estar me ajudando cada vez mais a chegar mais perto de concluir a meta de 4 mil horas assistida pra conseguir monetizar aqui o canal. E também se curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o like aí, deixa um like que você fortalece demais, aí ajuda o YouTube a entender que vocês estão gostando desse conteúdo e recomendar pra mais pessoas. Se inscrever no canal se não for inscrito e ativar o sininho de notificações, né, pra não tá perdendo nenhum conteúdo que eu tiver postando, tá sempre por dentro de tudo. Beleza, família? Então desde já, muito obrigado de coração ao apoio de todos aí, ao carinho, a todos que vêm acompanhando. Fechou? Espero que vocês gostem, vídeozinho aí, um highlightzinho que eu fiz aí do X Defiant, um jogo que tá na beta ainda aí, da Ubisoft, não, um novo FPS, que tá muito bom, eu tô curtindo muito. E também deixa nos comentários aí o que vocês estão achando do jogo, beleza? Pra mim saber, o Blue Blue saber como é que vocês estão aí no game, se estão curtindo, se não estão. Só pra mim ficar por dentro aí também. Beleza, rapaziada? Muito obrigado de coração, valeu, falou e bom vídeo a todos. E aí E aí E aí E aí E aí Cara, eu pensei que era pra todos. 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 Eu pensei que era pra todos.